Os 5 pontos-chave dentro das preguesias que são essenciais, nomeadamente turismo, desporto, saúde, educação e efetivamente setor empresarial. Durante 4 anos nós conseguimos nos aperceber que muitos falavam de desporto, de turismo, de saúde, de educação, de toda a faixa empresarial. Mas com 4 anos passados, podemos simplesmente dar conta de que dentro destes 5 setores nada mais foi feito do que falar, 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 falar. Efetivamente foram concretizados alguns projetos, nomeadamente do turismo, passando precisamente aqui para o lugar do hospital, a relota do Xisto, portanto já referenciada, tendo o mesmo propósito órgãos de comunidade social, mas que efetivamente foi, quanto a mim, um passo dado de forma errada por este executivo, de tal forma que conseguiram fazer a implementação de percursos, sem estarem primariamente homologados, que leva efetivamente um gasto de verbas no conselho, e nomeadamente em outro hospital, que não vai servir os interesses de quem cá está. E porquê, porque efetivamente o número de turistas que se verificaram a fazer estes percursos, tirando uma ou outra atividade organizada pelo caça e pesca, efetivamente foram indexistentes. Portanto, não vejo nenhum turista a frequentar, ou até sequer a procurar alguma informação, com respeito a este tipo de percurso. Portanto, de turismo, inclusive temos um centro, um posto de atendimento de turismo, dentro da Universidade do Hospital, que está ao discreto, e será período de férias em agosto, quando o maior número de turistas vêm ao nosso conselho, que será em agosto. Então, teoricamente, é esse período de férias. Mas, efetivamente, não há qualquer tipo de atendimento em agosto, e também a informação que eles possam passar também não é mais correta, e nem estão, efetivamente, apetechados de substância, digamos assim, para poder oferecer aos nossos turistas. Efetivamente, serviram-se um pouco de uns objetos que dentro da nossa paisagem, a paisagem urbana, ao nível do hospital, eu identifico aquilo como um OVNIS, ou qualquer coisa que se semelha com os bordores, implementados em zonas de granito, pronto, atualmente, na sociedade contemporânea, chamam aquilo de MUBIES, com o objetivo de promoção. Ok, foi um investimento de, não sequer de entrar em termos de valores, mas em termos de proveito nulo. Portanto, os próprios turistas que vêm de fora, não têm principalmente a existência daqueles artefatos, daqueles OVNIS, e que não têm qualquer tipo de atividade, a não ser para promover alguns eventos, algumas coletividades de interesse alheio a nós, presentemente. E nós, eu e a minha equipe, neste sentido, temos um projeto de uma nova turismo arrojada, temos de ser arrojados, temos de trazer investimento, temos de trazer pessoas de fora para dar a conhecer o nosso conselho, e nada melhor do que a entrada ao lugar do hospital, a certo conselho. Temos, efetivamente, muito o que fazer. Tchau, tchau.